Fala galera forrozeira, que é o menino cabuloso, eu sou o seu dia, eu sou o Vavá, somos o forró de categoria Passando aqui com a nossa especial, toda a galera da SR Droid, tamo junto Eu cheguei no farró com um bolche de dinheiro, o paredão ligado tomando uísque, os caras tudo loucos querendo me copiar É porque hoje o chicote vai estralar Eu cheguei no farró com um bolso cheio de dinheiro, os paredão ligado tomando uísque e gelo, os caras tudo loucos querendo nos copiar Mas porque hoje o chicote vai estralar Vovô dizia que tem que ser forrozeiro sim, vovô dizia que tem que ser forrozeiro sim, vovô dizia que tem que ser forrozeiro sim Vovô dizia que tem que ser forrozeiro sim, vovô dizia que tem que ser forrozeiro sim, vovô dizia que tem que ser forrozeiro sim Porque assim a mulherada cola em mim Vovô dizia que tem que ser porroseiro sim Vovô dizia que tem que ser porroseiro sim Porque assim a mulherada cola em mim O vovô dizia que tem que ser borroseiro sim O vovô dizia que tem que ser borroseiro sim O vovô dizia que tem que ser borroseiro sim Porque assim a mulher alta cola em mim Eu cheguei no forró com um bolso cheio de dinheiro O paredão ligado tomando whisky Cada tudo louco querendo me copiar É porque hoje o chicote rostra lá Eu cheguei no forró com um bolso cheio de dinheiro Os paredões ligado tomando whisky e gelo Os caras tudo louco querendo nos copiar É porque hoje o chicote rostra lá